E aí E aí Oi gente bom dia aí bom dia e que Deus abençoe E vocês viu Aonde vocês estiverem Meus seguidores viu gente Nada Deus nunca é de deixar nada de ruim acontecer Com vocês nenhum viu Deus é maravilhoso E assim gente Aí agora eu vou tomar meu café Eu espero também gente Vocês também ó Tem um cafezinho na mesa de vocês Que não seja na mesa onde vocês estiverem Sempre tem um café Apareça um cafezinho pra vocês Ó gente meu café aqui Vou comer um biscoitinho E um cuscuzinho Mas vou começar pelo cuscuz Aí se eu comer aqui Dá pra ficar ainda Querendo mais Quer apetite Aí eu vou comer Esse negócio Aqui eu boto aqui em cima gente Dá mó de música Não sentar em cima E aí Viu gente Deus abençoe vocês Abençoe a mim Minha família de vocês aí Entendeu gente A gente tem que pedir muito a Deus Que Deus dá muito livramento pra gente Acontece tanta coisa aí em cima Meu Deus A gente fica assistindo Diz tá vendo Foi Deus Se não fosse Deus Né gente Então é por isso Cafézinho com leite Né gente É bom pra ele fortalecer Né Porque quando a gente tá doente Gente Não é que a gente desculpa a família Ô gente A minha mãe não tá aqui Transitando Porque ela tá dormindo ainda Como ela dia de semana Acorda cedo Pra poder tomar banho Pra escola Dia de hoje Ela já tá aproveitando Dependei de mim Ela vai acordar umas 11 horas Eu não chamo não Deixa ela dormir a bichinha Aí daqui a pouco Eu faço leitezinho Deixa eu esperando Falar Acordar Ô gente Eu tava esquecendo vocês aí É não gente Não quer ou quer Vocês não esqueçam De ir lá no meu canalzinho Lá Vocês novos que estão chegando aí Se inscreva Dá o like de vocês aí Comente Ative o sininho Que isso é muito bom E aí Gente Comenta Já vou pedir Logo Eu esqueci Manda um parente Um pai Um filho Uma filha No meu canal Ô gente Vai lá no canal Dona Nil Entendeu Vai ter muita gente aí Que tá assistindo aí Um dia a dia aí Mas não escreveu ainda não Gostei aí Ó Tá esse lado de cá Ó Você tá pra cá Tô vendo você aí Pessoal sorrindo Nil comendo Não sei o que Mas escrevendo que é bom Já é Escreva Vem gente Eu agradeço Coração Ó gente Como eu tive Uma dor de cabeça Doendo mesmo E assim ó Não dói mesmo O corpo da cabeça não Gente Dói aqui ó Ela doa aqui Aí já tomei remédio Gostei esse tempo Tomei remédio Como eu não pude Morar a minha cabeça Porque eu fiz uma cabeça Assim Eu Eu molho ela Ela Parece que é Quintura na cabeça Gente Aí ela melhora Bastante Mas só que não tá Fazendo frio Aí eu levantei esteve Escovei meus dentes Aí moiei Lavei meu rosto Moiei bem aqui Pentei assim Com o crute na cabeça Foi molhando na mão Assim Só molhando a mão Gente Depois eu com o olho Tomei banho não E botando aqui Pra poder Mas ainda tá doente Se você existe Agora eu tava Uma gracinha Gente Ó Dois moitos Eu e ozinho aqui Uma aqui Eu tô cá Ó gente É engraçado É muito bom Pra dor de cabeça Aí eu só Eu vim tomar meu café Eu tirei E botei ali Porque eu digo Ai meu Deus O povo não arredava Na minha cara Não quer queimar de mim não Aí botei lá Mas daqui a pouco Eu boto de novo A cabeça doendo mesmo É nem que me tomar café Agora eu falei Não gente Vou tomar café Pra gravar pro povo Ver né Eu ia pra casa Da minha irmã Ontem E aí eu fui no mercado Fazer umas compras Hoje no mercado É um absurdo Mas que é isso Que desceu tensa Acostumado a fazer Minha filha Botar tudo Bandando Se tem que ser Seriamente Não me caba não Compre mais Pode levar o dinheiro Gente que levar Nada dá Até isso também Porque a gente É ocupada Aí eu ia na casa Da minha irmã Não fui Tô com problema De esquecimento Falei Rosinha Quando eu fui pro mercado Não deu pra mim Minha filha Minha irmã Cheguei Fui cuidar Arrumar Guardar as coisas E fazer a comida Você me lembra Você me lembra Que eu vou mandar Mensagem pra ela Dizendo que amanhã Eu vou Que era hoje Eu tô gravando Agora de domingo Foi sábado Vou fazer minhas compras Aí ele tá bom Se brincar Ele é mais esquecido Que eu também No fim Não a lembrou Aí agora de manhã Mandou mensagem pra ela Mandou a minha pegão No celular Pra explicar pra ela Que eu não fui Aí ela falando comigo Que a gente já tá indo Pra igreja Ela disse Eu esperei E você não fui Aí eu expliquei Que eu fui Brincadeira né gente Nem sei Vou comer tudo Biscoito Não vou nem tocar Não vou comer tudo Não Já foi Já né O suficiente Já pra você Vê E eu não gosto Deixar a roupa suja Dentro de casa E aí fui botar Arrumar Ajeitei o frango Aqui na geladeira Lá pra ele Pegar no tempinho E aí eu fui Fazendo o que Fui logo Lavando roupa Quando passa um dia Sem lavar roupa Gente Não sei porquê Nenhum que nem Trocando fogo de cama Nem nada Todo dia Porque eu sou realista Mas suja Trenco Suja O varando estava cheio de roupa O varando estava cheio de roupa Uma bagunça que entrava com sabão em pó Lembra que tem que limpar a roupa Esse sabão doito que eu faço só para levar O prato Roupinha bem velhinha Mas outras roupas não As roupas não Mas eles botam muito Limpar a roupa Porque eles botam Mas E aí gente Eu fui cuidar Nas coisas Aí não deu tempo Eu ligar para minha irmã Não foi nem o tempo Porque de noite mesmo Eu estava assistindo Os canais do povo aí Então não Eu não sou besta Não sou nada Né gente Assim como os outros Me ajudam Eu quero ajudar os outros Entendeu Eu vi até Na Baiana ontem Ela mostrando Um vídeo dela Com o Jó E aí Eu não sei nem que Dia foi que você gravou Que está esperando O Jó está bem Na operaçãozinha dele Deus abençoe ele Viu Como é Depois eu recupero O mais rápido possível Olha Eu vou tomar mais Só para gravar Um pouquinho Eu não sei Como é Que vai ser O dia hoje Né Aí Eu vejei Porque Eu estou sentindo Bastante dor de cabeça Deitar ali Agora Tchau aí Fique com Deus Deus abençoe vocês Quem Estiver desempregado Né Deus vai abençoar Que você vai conseguir Ô Ser mensagem Será que Que caixa aí Essa foi Cátia Sandra E mais Ah Um pouco do grupo Eu tenho mais Só foi rápido Rápido Deus não pode divulgar Tempo Não A gente está de olho Aí né Deus abençoe A vocês aí Gente Se você estiver Empregado Deus abençoe Estou dizendo Não é Ela vai continuar Desempregado Não Não podem falar Né Eu queria dizer assim Deus abençoe Vocês aí Porque se tiver Desempregado Deus abrir as portas Gente Abrir as portas E se vocês Conseguem um emprego Quem está indo Agora de manhã Ou amanhã Ou que seja o dia Que for Ou a tarde Mercurar o emprego Que Deus abrir as portas Que nunca deu Não 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 Só o sim Gente Só o sim Porque A vida Desempregada Não está bom Não A gente A gente vai A gente vai na rua Que eu vinha falando No instante Para levar o dinheiro Que levar Não dá Para nada E outra coisa A parte do dinheiro Da gente Vai toda Na parte Da carne Se você tiver Se você tiver vontade Também De comer um peixe Também Pode preparar o bolso Porque Não se compra peixe barato Não Não se é assim Daquele do mercado Não é nem barato Né gente Mas ainda acha assim Mais em conta É uma curuvina De posta Que vende Deus me perdoe Não quero faltar Sem ela E nem quero que ninguém falte Para mim não existe Não gosto Mas Quem quiser comer Pode comer Aí como eu estou dizendo Não falta nada Aí como eu estou dizendo Se for uma sardinha Uma cavalinha A pessoa ainda acha mais em conta Tem um peixe Que eu nem sei um peixe Ele é grande assim Que dá muito no mercado Largo assim Um seu nome também Ele não é muito bom não A gente come Mas não é Agora se você partir Se for comer um vermelho Uma guaiuba Um Aquele Avalcora Avalcora não Avalcora ainda está mais em conta Vou comer também um peixe Que chama Dó Esses peixes São caros Caros Aí você pode perder O amor de cem reais Sente pouco Dependendo da quantidade Que você vai comprar Porque se você comprar Dois quilinhos A semana minha esposa Foi na rua Comprou dois Mas foi dois quilos Que ele trouxe Basta dois quilos Foi dois Foi três Não sei Eu sei que foi Quais cem reais Pro buraco do ralo Não foi pro buraco do ralo Gente Porque Foi pro buraco Da minha boca Mas eu quero dizer O preço Não era nem grande Porque o vermelho Ele é mais gostoso Ele é daqueles grandão Que as vezes Olha a gente compra assim Bem enorme Isso é saboroso Aí quando compra aqueles assim Aqui assim Que uma vez dá um quilo É Tem vezes que até uma dá um quilo Dá mais de um quilo Eles é gostoso Mas não é muito gostoso Eu me comecei E senti aquele sabor não E o dinheiro da gente É como eu estou dizendo Vai todo embora assim Tipo a parte da carne Ou peixe O frango não O frango é o que o povo Mais estão comendo Que está achando mais em conta Mas também não está Nem valendo a pena É por isso que eu digo Eu não gosto de comprar Essas coisas de mercado Frango de mercado Porque além de você Comprar o quilo Aí a gente diz assim Ah Está de Já nem disse Quando está de 10 Aí diz Ah está aí Vamos se pô Está de 10,99 Pô Aí muitos É de não Está de 10 reais 10 reais do quilo Mentira 10,99 Ninguém vai dizer Que é 10 reais É o que Se é para enganar os bestas Aí tem bestas Que diz assim Aí está o que É 11 reais Né gente Se você vai comprar Um negócio Está 10,99 Eles vão lhe dar o que Você acha que ele vai dar Aquele centavozinho 10,99 10,99 Ele não dá gente É mais fácil Ele escorregar Para o bolso dele Lá Na 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 Eu estiver passando Ali naquela Aí é como eu estou dizendo Olha aí Me recordou gente É como eu estou falando Aí parte para a carne Eu mesmo Acho a maior parte Que eu gasto mesmo É na carne E nos temperos É como eu digo Antigamente A gente fazia umas compras A A gaveta da geladeira Da gente E a minha mesmo aconteceu Eu tinha Às vezes até Perdia verdura Porque a gente ia comendo E comendo E comendo E enjoava Eu mesmo Verdura Para mim Eu gosto Eu gosto mais Na Eu gosto mais Verdura Eu gosto mais Fazer a salada O maionese Eu mesmo comia Agora fazia cortada Assim De batatinha Abraba Essas coisinhas Eu como Mas não sou Como gente Estou aqui Eu como Mas não sou muito amante Gosto mais da saladinha Essas verdurinhas Não tinha mensagem Aí como eu estou falando Aí é assim como eu falo O que eu falo é isso aí Mas Quando chega na parte Do tempero Não Você não vai comer não Você acordou agora E tira a mão da bolacha Também Vai escovar seus tempos Vai tomar seu café Aí é como eu estou falando Chega a parte Do tempero Verdura Assim mesmo Você vai comprar Bem pouquinho Que não é mais Aquele poucão Que você comprava Esse dia meu Eu cheguei lá Na feira lá Eu digo Ah não vou comprar Na feira não Que está saindo Né Está saindo mais caro O cara comigo pensando Né Eu vou comprar lá E fui lá Num lugar que chama Como é que chama O É casa da verdura Mesmo que chama Gente Aí eu fui pegando Fui pegando 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 Fendo uma moia Eu falei pra mim Assim Eu digo É a barra de um Olha Repara o que é O que é mente da gente Né Eu falei Vai ser a barra De uns 20 reais Aí Que eu não peguei muito não Peguei assim De cada um pouquinho Chuchu Pouquinho Pimentão O que eu peguei mais Foi pimentão Peguei pra 5 pimentão Agora era Eles eram grandes Mas mesmo assim Né gente Aí peguei umas batatinhas Tudo pouquinho O que eu peguei mais O que eu peguei mais Que eu gasto muito Aqui também Mais às vezes É tomate Aí o tomate Eu peguei 2 quilos De tomate Mas também O preço não tava alto não Na época Eu me lembro Tava perto de 2,50 Por aí Gente A gente vê lá Um preço Um lá Bem baixo Aí você pega Bota no saquinho E traz Quando eles passam Menino Quando eles foi juntando Aquelas coisinhas tudo Ó Você me tira Deu 28 reais Acredita gente Ô menino Eu cheguei Sai assim Sem Eu fiz o que Ela disse Não Mas é isso mesmo Aí eu saí Com aquele negocinho Uma sacolinha Não é grande não Aqui assim Deu 28 reais Sem mentira Eu digo Meu Deus Aí eu Se eu tivesse ido Para a filha Acho que eu tinha Economizado demais Né Aí como eu tô dizendo O pobre hoje Não tá podendo Comer uma comida Saudável Assim né Porque Eu vou Comer Vou comer O que A mesa pede A mesa pedindo Você já sabe A mesa falta A mesa falta Tem que ser De tudo Um pouco você bota Não gente Aí ontem eu tava No mercado A mulher comprando E falando pra mim Ela disse Hoje gente A gente Só pode comer Dona Nil Até a seguidora minha Começando A gente hoje Só pode comer mesmo A carne e o feijão Aí eu dei risada Viu Mas não dei risada Porque eu falei Moça desculpa Eu dou risada Não é negócio não Porque a senhora Tá certa mesmo É verdade A carne e o feijão Aí se a gente focar Na carne e no feijão E no arroz Aí não vai comprar outra coisa E se comprar outra coisa Não vai comprar Nem a carne Nem o feijão E nem o arroz Então eu faço assim Eu foco logo na carne E no feijão e no arroz Acabou É brincadeira gente Aí no caos Verdura Eu já não como Porque o dinheiro não dá E não dá não Sinceramente O dinheiro não dá Pra nós comprar nada Gente eu não sei Como é que a gente Tão vivendo nesse país Não Mas é assim mesmo País de fome Miséria Tudo Mas Deus vai abençoar Que vai abrir as portas Vai melhorar as coisas Gente Eu tô negociando aqui Pra desabafar Porque as coisas não tá fáceis não Eu mesmo tenho vezes Que eu vou em dois Três mercados Pra fazer uma feira de mês Você acredita gente Eu não vou mentir não Então a minha esposa aqui Para com isso Rapaz Tá tudo caro Tem que se conformar Eu digo não Mas a vez você Chega de um mercado A vez tem um Diferença A vez 50 centavos De uma mercadoria De uma pra outra Diferença de 30 centavos Um pra outro E aí a gente vai Né Vai empurrando ali Com o desuitado Empurrando com a barriga ali Vai ver que a gente consegue Comprar até a metade Mas não Não tem pra você correr não Não tem O mês passado Eu não vou mentir Eu quiser mangar de mim Aí gente Pode dar risada Eu fui num Um açaí Comprei um pouquinho E gastei mais um Aí eu pensei Eu digo Eu vou num Já tinha num Meira gente E saí Aí eu fui num açaí Comprei um pouco Deixei um pouquinho Daquele dinheiro Foi igual Quando eu fui num treino No Meira Deixei um pouquinho Do dinheiro só Né Eu digo Vou procurar um mercado Mais melhor Pra mim Aí fui logo num açaí Quando chegou lá Meu Deus Ambi surto Aí fui Comprei Se eu não me engano Parece que comprei Uns quatrocentos e pouco Reais No mês passado Eu tinha pagado até o carro O carro me leva aqui Quando é lá no açaí É quarenta reais Que ele me pede E nem leva e traz Eu vou Aí lá eu ligo pra ele Que ele reconhecido A gente Ele vem me pegar Vai me pegar Quarenta Eu pago lá pra aqui Aí eu disse Essa é a mesma coisa Pior Que só o dinheiro do carro Você paga Pra mim Eu tô tendo vantagem Né gente Dão risada aí não Aí fui lá no açaí Já tinha do Meira Comprei um pouquinho Digo Ai meu Deus Não vai dar certo Aí Cheguei aqui Aí fui no açaí Cheguei lá Me dá compre Na base uns quatrocentos e pouco reais Quase por essa média Uns quatrocentos e pouco reais Aí Cheguei aqui O rapaz me trouxe aqui No outro dia Eu disse assim Sabe onde eu vou Vou no atacadão Pra comprar o resto das coisas Minha Gente Me mandei Gente Quando eu cheguei lá Sem mentira nenhuma O que eu comprei lá no açaí Foi Só o leite de Emre Que lá tava Pouquinho Né Não foi diferença muita não É Porque o leite aqui Ele tava de Trinta Foi Pessoal Trinta e cinco Foi Tinha tato de trinta e cinco Aquele saco grande Aí lá no açaí Eu me lembro bem Lá eu comprei ele De trinta e dois Foi só diferença Fui pra Pra banca das verduras Batar Tudo mais caro Do que aqui Tomate Gente Eu vi uma brobinha Desta manhã Se vocês Vocês não vão acreditar A tarde Trinta reais Uma brobinha assim Sem mentira nenhuma Trinta reais Ela inteira Porque muitas vezes Meu negócio Comprar ela até inteira Que Pra mim sai menos Sai mais caro ainda Aí voltei de lá Aí Não comprei não Digo Gente E fui gastar mais Porque eu fui com o meu filho Já paguei a passagem Meu filho Que ele não paga a passagem Mas Passa Aquelas bandas de lá De tabuna A gente paga Porque não vai daqui pra lá Viu? Na ida Foi Na ida Ele não pagou não Porque a gente peguei aqui Salobinho Foi Não paguei Mas na vinda Paguei Porque o carro Entra lá Ainda tem essa gente Eu tô falando Eu não tô fazendo Comercial não Mas tô falando Aquele Aquele atacadão ali Vai quebrar um monte Deus ajude que não Eu não tô Jogando praga O modo de eu falar Porque eu cheguei lá Um mercado Não tinha quase ninguém E outra coisa Porque tomei os ônibus Gente Tiraram o horário dos ônibus Eu digo Mas o pessoal também Empresa também Podia brigar sobre isso também Ele leva a gente De manhã Joga lá E só vai buscar Meio dia Aí quem que vai Sair de manhã Pra ir no mercado Voltar meio dia Pra casa Gente E se a pessoa Tiver com uma A gente a vez Pega lá Salta na feira Pra pegar Rio dos G São Tontons Chega lá O homem Não tá mais Já subiu tudo Quem sai de lá Pra cá Meio dia Vai pegar o que? Só quatro horas Pra casa Eu achei muito Um absurdo Isso aí Estão 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 Estas empresas Estão acampando Também com os mercados Rapaz Aí eu pra me vir Me embora Já fui Tinha que pegar O homem de Itabuna De lá pra cá Que passa ali Num negócio Só que eu acabei Chegar em casa Com meu filho Aí tinha que pagar Passagem Foi É porque Quando eu fui Pra lá Pra Itabuna Eu paguei nove reais Já de lá pra cá A gente paguei Dez reais Foi Peguei um Onde Eu achei até estranho Achei muito caro Aí o rapaz Não, mas é isso mesmo Já dali Do açaí pra cá Do açaí não Do Do atacadão Não, mas é assim mesmo Tá caro Meio de vírus Não, é um absurdo Olha aí Gastei tanto Aí sabe o que Então gente Fui fazer Minha filha de Numeira De novo É brincadeira Gente Aí fica Feita que esse filho De jegue Sem pai Corre aqui Corre ali Corre aqui Corre ali Chega Cansa Aí o pobre Chega assim No mercado Assim gente Olha um biscoitinho Assim Eu vejo lá Também Como eu né Olha assim Bota lá Vai lá Olha um quilo De arroz Olha o arroz Cinco reais Cinco, seis Dependendo do arroz O arroz Mais que o povo Que tá comendo É de um arroz Outro eu compro Bastante aqui Ele é bem alvinho Fininho A ver se você acha Ele de três e pouco Mas tem vezes Quando você vê ele Ele tá mais em conta Como ontem mesmo Ele tava de três reais Era que dois e noventa Pou Três reais Eu nem comprei Porque tem eles Tem uns que tá bonito Você olha assim Vê ele todo branquinho Você vê que ele tá novo Mas o que eu olhei ontem Vi assim Aquele Meio feinho Gente Desculpa eu dizer Que não Como minha mãe falava Não tem ninguém feio Eu vou ler assim Meu Deus Não vou nem dizer Né